Me chama, minha voz chora e reclama A saudade é um cego em outro Desolhar que o espelho engana Me entrego, sangue e fúria de navalha Rasgo em cicatriz do tempo, carne pois que se retalha Entre lençóis me deixa e diz quem manda Como quem só me inflama e se gana Quem ama sobe ao céu de marihuana E a saudade é feito gosto que esqueceu de ser lembrança Entre lençóis me deixa e diz quem manda Como quem só me inflama e se gana Entre lençóis me deixa e diz quem manda Como quem só me inflama e se gana Entre lençóis me deixa e diz quem manda Como quem só me inflama e se gana Entre lençóis me deixa e diz quem manda Como quem só me inflama e se gana Entre lençóis me deixa e diz quem manda